Olá tudo bem então antes de ir para a aulinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixa meu joinha e se você quiser fazer uma pequena doação no canal para estar me ajudando é só clicar aí abaixo no coraçãozinho que está escrito valeu que está ao lado do canal compartilhar tá e seja membro seja membro lá estarei postando vídeos exclusivos que não tem aqui no canal aberto só tem passo a passo ok então bora lá para aula e hoje eu vou fazer um ponto fantasia russo de três carreiras intercalados tá em relevo eu vou estar utilizando essa linha aqui que a lei se a ela vai com agulha de um a um ponto 75 milímetros 100% algodão o tex 250 tá então aqui eu vou fazer um múltiplo de 13 mais dois bom então aqui é só seguir fazendo 13 mais 13 mais 13 lá no final eu acrescento mais duas correntinhas extras bom então aqui a primeira carreira vou fazer um dois três correntinhas dois então aqui tem 34 aqui na quinta correntinha um ponto alto duas correntinhas é um dois três quatro cinco aqui no sexto é um ponto alto dois três três quatro cinco aqui no sexto um ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto então agora é só repetir duas correntinhas um dois três quatro cinco aqui no sexto é só fazer o leque tá dois três quatro cinco e seis pontos altos e duas correntinhas um dois três quatro cinco aqui no sexto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto a carreira dois uma duas três correntinhas vou virar duas laçadas aqui no ponto seguinte eu vou pegar aqui em relevo por trás fazendo um ponto alto duplo então aqui uma duas três correntinhas aqui no leque um ponto baixo no seguinte dois três quatro cinco e seis é uma duas 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 três correntinhas aqui nesses dois pontos eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo pegando por trás e dois é uma duas três correntinhas então agora é só repetir novamente um ponto baixo para cada ponto aqui do leque tá quatro cinco e seis tá quatro cinco e seis o ok bom então aqui eu termino com um ponto alto duplo em relevo pegando por trás e um ponto alto no último ponto tá então agora a carreira três uma duas três quatro correntinhas vou virar uma duas três quatro correntinhas aqui uma duas aqui na terceira um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo e tá uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar e aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo em relevo pela frente uma correntinha e aqui um ponto alto duplo em relevo pela frente um ponto baixo então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas por um dois aqui no terceiro um ponto baixo e três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui no seguinte e arremato uma duas três correntinhas aqui eu vou fechar um picô um ponto alto e um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar que fiz esse ponto alto é um ponto baixo é uma duas três quatro correntinhas um ponto baixo e aqui é só fazer um ponto alto duplo em relevo uma correntinha e um ponto alto duplo em relevo bom então aqui eu vou repetir a primeira carreira intercalando três correntinhas vou virar então aqui nesse esse espaço um ponto alto um ponto alto dois e três duas correntinhas então agora eu vou trabalhar aqui nessa parte tá eu vou pegar bem aqui ó nessa terceira correntinha correntinha e aqui eu faço um ponto alto e aqui ó nesse nessa terceira correntinha e eu faço novamente mais um ponto alto tá e o picô vai ficar assim ó desse jeito aqui ó ok então aqui duas correntinhas aqui eu faço o leque tá 2 3 4 5 e 6 duas correntinhas então novamente ó aqui nessa correntinha correntinha um ponto alto e aqui nessa próxima correntinha aqui ó esse outro lado é um ponto alto tá e o picô vai ficar assim desse jeito ok então agora é só repetir eu vou fazer um ponto alto aqui ó então da mesma forma que eu começo eu termino tá no espaço três pontos altos na terceira correntinha aqui contando de baixo para cima um ponto alto então agora eu vou intercalar a carreira dois então aqui uma correntinha aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto duplo tá bom então aqui é uma duas três correntinhas então aqui é só olhar o que o ponto em relevo está pela frente então aqui eu vou pegar pela frente tá bom então aqui é uma duas três correntinhas então aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto um ponto ok ok então é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final bom então agora eu vou intercalar a carreira três então aqui eu vou começar com duas correntinhas vou virar então aqui no ponto seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu fecho um ponto baixíssimo tá uma duas três correntinhas tá então aqui agora eu vou fazer o ponto em relevo por trás ponto alto duplo é uma correntinha e um ponto alto duplo é uma duas três quatro correntinhas então aqui eu pulo um dois aqui no terceiro um ponto baixo baixo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte o arremato uma duas três correntinhas eu pego aqui essa laçadinha e faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas então aqui nesse mesmo lugar que fiz o ponto alto um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui o ponto alto duplo em relevo então é assim que eu vou seguir fazendo tá aqui para terminar fiz o ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui no último eu arremato uma duas três correntinhas aqui eu pego as laçadinha assim faço um ponto baixíssimo ok então agora é só voltar a primeira carreira fazendo aqui uma duas três correntinhas vou virar então aqui nesse picô um ponto alto um ponto alto tá duas correntinhas aqui eu faço o leque um ponto alto um dois três quatro quatro cinco e seis duas correntinhas então aqui eu vou pegar aqui na correntinha e vem aqui eu faço um ponto alto e aqui do outro lado também na correntinha tá é que eu faço um ponto alto deixando picô assim solto ok duas correntinhas e aqui novamente o leque então é só seguir fazendo esta carreira e as demais bom então olha só como ficou esse pontinho então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau E aí